Hummm, olha Dudu, chegaram as compras Dudu, você viu, ó, você vai ajudar a guardar? Ah, então tá bom, vai ajudar a guardar? Pega lá a sacola pra mim, traz lá por favor, hummm, traz, vamos guardar, isso, pega a sacola atrás, vamos guardar, ah, dá na minha mão, ah, muito obrigado, viu, parabéns, parabéns, muito bom cachorro, vai ganhar um agradinho, parabéns.